E faz, 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 e faz. Alô, galera! Os quais são de dois mil de quadros acontecem neste ano, mas já está de quatro pessoas no ano que vem. E eu tô pegando a sua irmã, e faz, 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 e faz. Vai aqui, eu sou pego da tua irmã Em paz, para entrar em paz E eles abrangam Eu sei quando ele me racej từ Mil cofre Eu sou o doido Eu sou doido Eu sou o Beatriz A認為ção, meu diagnóstico Eu sou a liberdade Deus, Deus, eu Jesus, Deus, Deus advertise Gebe, siga, Dias, stroke, ja, Dias Obrigado, Deus, 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 Deus Eu disse que ela sai saia, tipo se não tinha roupa louca, e alcançam ela as sapatãs. Eu disse que ela sai saia, tipo se não tinha roupa louca, e ao garoto euulas. Eu disse que ela sai saia, tipo se não tinha roupa loucura, e aos decipheros da sola e dentro o xe. Bota a mão no capacete Prenda o bichinho, vai!